E aí puto, acho que poderíamos pensar em gravar o só cidade ou até mesmo o ressacado. Ah, mas nós vamos ver a cena. Poderíamos gravar assim com umas imagens amplas. Isso era fixe, mas por mim deixei o som de vento feito e... Siga! 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 Vagueando pelas ruas quentes Caminho a deambular nas memórias Vivo a pensar que sou mais um A devagar recordo velhas histórias Ao som dos meus passos silenciosos Misturados com aquela paixão Entrelaço em cada batuco uma nota Sinto o som do coração Complexo de ruídos O dia na imaginação Nem sentam tecidos Coragem numa estação Existe num espaço livre Livre De passagem de momento É o som da pré-vida Solta-á o sabor do vento Simples voz Simples voz Da brisa do vento Entra-me no ouvido Com facilidade Com facilidade Com facilidade Com facilidade Com facilidade Vivo feliz Vive feliz Ao gosto da vida Com facilidade 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 É o som da breve vida solta ao sabor do vento Existe num espaço livre de passagem de momento É o som da breve vida solta ao sabor do vento 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 Solta ao sabor do vento